Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Agradeço também a intervenção que a V. Exª fez inicialmente, que nos mostrou aqui um retrato em várias áreas da política europeia. Bom, eu tenho três questões basicamente, vou começar pela primeira, fazendo o enquadramento. Foi recentemente aprovado no Parlamento Europeu um relatório relativo à introdução de novos recursos próprios na União. São três novas fontes de receita. A primeira baseada nas receitas do comércio de emissões, a segunda nos recursos gerados pela proposta do mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, a terceira nos lucros das multinacionais que serão realocados para os Estados-membros da UE ao abrigo do recente acordo ao CDE-G20. Realçamos o mecanismo de fronteiras justas, o inovador recurso próprio e aprovado, que vai garantir que os produtos importados para a UE sejam fabricados por trabalhadores com condições salariais condignas e acima do limiar da pobreza. O PSD acha inaceitável que as multinacionais vendam na Europa produtos feitos em países onde o salário é menos de 2 euros por dia. Os tempos são difíceis, os desafios são gigantes. As consequências da guerra, da Ucrânia, a emergência humanitária, a recuperação pós-pandémica, a crise energética, a transição verde e digital. Mas os recursos financeiros não faltam. Sr. Secretário de Estado, primeira questão. Qual é a posição do Governo relativamente a esta matéria e à necessidade de financiar o orçamento da União com capacitação para responder aos desafios e às expectativas dos cidadãos através da introdução destes novos recursos próprios? Segunda questão tem a ver precisamente com aquilo que o Sr. Secretário de Estado falou da estratégia nacional para as carreiras europeias. Tem louváveis propósitos. Dar mais peso e influência ao país no contexto comunitário, numa altura em que os funcionários portugueses em instituições, como a Comissão Europeia, correspondem apenas a 2% quando a taxa de referência é 3,1%. O Orçamento de Estado para 2023 incluía um conjunto de medidas, mais de um milhão de euros, para corrigir a subrepresentação de Portugal e evitar semelhante situação deficitária no futuro. Precisamos de mais Portugal na Europa, disse o Sr. Primeiro-Ministro. Nós também concordamos. Mas o diabo está nos detalhes. E há um pequeno detalhe que nos saltou à vista e que é incompatível com as intenções proclamadas nos objetivos da estratégia com os quais nada nos opõe. Portugal continua sem representante no Tribunal de Contas Europeu desde julho de 2021, cuja missão é fiscalizar a gestão dos fundos europeus. O não preenchimento deste lugar fragiliza a posição de Portugal nas instituições europeias e coloca em causa a nossa credibilidade. Em concreto, o que é que está a contribuir para esta morosidade deste processo? O Sr. Secretário de Estado pôde-nos dar a sua explicação. Última questão. Portugal tem uma ajuda prometida à Ucrânia de 350 milhões de euros, entre verbas já mobilizadas e compromissos, partem garantias e partem financiamento direto respeitantes a 2022 e 2023. Mas o Sr. Ministro das Finanças, na semana passada, disse isto, eu vou citar, em Estocolmo. É necessário refletir, agora que está aprovado o pacote anual da União Europeia relativamente à Ucrânia, sobre a forma como esse apoio se desenvolve, como é que as necessidades da Ucrânia se estão a colocar e se vão colocar no futuro próximo. Em seu entender, do Sr. Ministro, esta reflexão é precisa, na medida em que, e volto a citar, relativamente ao ano de 2024 e seguintes, não há nenhum quadro para a tomada de decisão. Como é que o Sr. Secretário de Estado interpreta estas declarações? É um exercício de hermeniótica que eu aqui lhe deixo. Existe alguma alteração na posição do Governo português, relativamente à manutenção do apoio à Ucrânia? Que se espera inequívoco, naturalmente, contra a invasão e a agressão de que foram alvos por parte da Rússia? Apoio que não pode ser apenas retórico e que tem uma dimensão significativa financeira. Mantém-se o compromisso de apoio à Ucrânia nestas as questões. Obrigada.